Olá, esse é o teste de som do headset Razer Electra V2 Eu estou testando ele em uma ASUS Fonario 3 O computador tem alteramento Essa é a qualidade máxima que esse microfone desse headset consegue E vamos testar a captação de ruído de fundo E também a questão de cross-talk, vazamento de som do fone para o microfone Lembrando que isso pode ser também alguma configuração do próprio aplicativo Ou então algo da própria placa de som Vamos fazer o teste aqui Primeiro vamos testar a captação de ruído de fundo Eu tenho um teclado com switch azul É barulhento o teclado, mas vamos ver quanto ele vai captar Ok, ele deve ter captado um pouco porque é um teclado barulhento Mas não pode ter sido exagerado Agora o mouse, eu estou usando como a tecla Omni Botões esquerdo, direito e o scroll Vamos ver o barulho que vai fazer Ok Agora eu vou colocar uma música Vou colocar um volume baixo primeiro E depois vou aumentando Eu tive que pausar a gravação por alguns momentos Mas vamos lá Vamos colocar uma música, um volume baixo primeiro O volume está bem baixo Vamos ver se vai ter captação É normal ter um pouquinho porque aqui está um silêncio Ok, volume baixo Volume médio Agora eu vou colocar bem alto Agora sim, é para ter vazamento Está muito alto Eu não aguentaria escutar muito tempo nesse volume Deve estar vazando, mas é normal Agora vamos voltar para o volume médio E é isso, me parece não ter muito vazamento Parece que a questão de isolamento é bem competente E o microfone é muito bom, para falar a verdade Olha só Não é uma coisa Então isso aqui é fundamental Obrigado.